Sobral, no Ceará, registrou grande concentração urbana a partir dos anos 2000, muito maior do que a média do Estado e da região Nordeste. Hoje, essa comunidade ajuda a identificar os desafios e os potenciais no Seminário Sobral de Futuro, um projeto para estabelecer as prioridades para os próximos 30 anos. Seu Júlio, morador de Acaratiaçu, distrito fundado em 1843, defende a valorização da cultura para gerar renda e alcançar transformações socioeconômicas. Precisamos de melhorar tudo aquilo que cabe à nossa parte produtiva, a agricultura, a pecuária, também na pesca, também no artesanato. Recuperar o sentimento de cooperação e de vizinhança e garantir escola em tempo integral para 100% das crianças foram questões apontadas no Seminário, que é uma iniciativa do Instituto Votorantim, empresas do grupo como a Votorantim Cimentos, BNDES, Instituto Arapiaú e Parceiros. Esse projeto Sobral de Futuro, um projeto em que a gente visa cada vez mais o médio e longo prazo, fortalecendo cada vez mais o sentido de protagonismo da nossa sociedade. Porque sem a participação da sociedade, a gente não conseguiria criar o documento de visão.